O MG Record começa a semana falando de chuva. Na cidade de Caratinga, o temporal provocou estragos e transtornos a grande parte da população. Houve pontos de alagamentos e residências invadidas pela água. Sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo com o repórter Miguel Brás, que também comenta sobre as notícias da chuva em todo o estado de Minas Gerais, em boa parte do estado, pelo menos, né Miguel? Boa noite pra você. Exatamente, Saulo. Boa noite pra você e pra quem assiste ao MG Record. Olha só, a Defesa Civil de Caratinga informou que devido a algumas travessas inundarem, o Ribeirão São João acabou transbordando. Ainda na região central, a Avenida Olegário Maciel e a Praça Cesário Alvim também registraram alagamentos. Já no bairro Limoeiro, foi a Avenida Ana Pena de Faria. Já no bairro Santo Antônio, algumas casas foram inundadas por causa das chuvas. Já no distrito de Dom Modesto, pelo menos três residências foram afetadas pelas enxurradas. Algumas ruas do distrito também ficaram bloqueadas. A Defesa Civil informou que algumas secretarias municipais trabalham na limpeza da cidade e também na desobstrução de algumas estradas na zona rural.